beleza pessoal tudo jóia Leonel por aqui vídeo de hoje tá bem legal o projeto a figura esse daqui pessoal a o título fala né caixa jbl tabajara porque ele foi baseado aqui pessoal deixou mudar aqui o modo a função e foi baseado em uma caixinha de som dessas portáteis né eu só pediu para a gente tá elaborando um projeto assim para poder fazer a sonorização de ambiente pediu para fazer assim não eu queria algo portátil tipo aquelas caixinhas jbl né um som bacana um som é potente não fosse um custo tão elevado né eu comentei com ele ele tinha alguns materiais a gente arrumou um gabinetinho de madeira fizemos os cortes né vou mostrar para vocês aí na sequência do vídeo aqui eu tô utilizando um paquezinho de baterias com nove células são três séries de três né então eu tenho três baterias fazendo 3.7 em série com mais três baterias em paralelo fazendo mais 3.7 depois totalizando 12 né aí tem uma plaquinha bms para fazer a a equalização dessas baterias né para ficar tudo certinho 12 volts e também para fazer a carga né e a descarga no caso aqui eu coloquei esse conector zinho então eu posso recarregar né e a própria plaquinha já tem entrada e saída para ligar o rádio tá aqui é uma multimídia daquelas universal que a gente encontra aí no mercado livre né e a vantagem é que tem o bluetooth né eu vou mostrar aqui no menu aqui eu tenho o bluetooth eu tenho rádio eu tenho mp3 pelo pendrive ou cartão de memória eu tenho vídeo né que é o que vocês estavam vendo no começo aí tá lá que bonito e aí que acontece pessoal deixou eu só voltar aqui no menu e aí que acontece é uma multimídia bem simplesinha tá pessoal no manual fala que ela dá quatro canais de 50 watts mas não precisa nem 50 os alto-falantes aqui tem 30 watts rms alto-falante com suspensão alto-falante emborrachado ainda falta uma telinha aqui vai ser utilizado aí em ambiente externo né oficina a o amigo pediu falou eu queria por um som na minha oficina e eu queria algo a né que eu pudesse levar tivesse uma capacidade né eu vou fazer testes pessoal e aí depois eu posso estar fazendo antes de eu estar entregando para o dono é eu posso estar fazendo um vídeo só falando das funções da multimídia quiser dar uma incrementada no carro vale a pena você pode personalizar ela né inclusive a marca do carro você vem aqui em geral logo de início inicialização aqui ó né a senha 1234 a senha de fábrica e você pode escolher a marca do seu carro então de repente eu tenho um carro de uma uma determinada marca né eu vou comprar aquela moldurinha especial dois jeans dois jeans porque um jeans é o espaço relacionado a um rádio comum dois jeans é como se fosse um rádio em cima do outro rádio comum tá então aqui ó ela tem o espaço de dois jeans aí se você tem uma determinada marca de carro você tem que consultar se você encontra para comprar a moldura de painel dois jeans se você encontrar aí dá para comprar uma dessa daqui custo bem acessível bem bacana tá e aí já fica personalizado tá achei muito legal depois a gente pode fazer um vídeo relacionado às funções dela e a vantagem que você tem bluetooth você tem pendrive você tem fm né você pode atender o telefone também quando tiver com bluetooth conectado tem uma entrada auxiliar se você quiser ligar um cabinho né ela tem entrada de vídeo como eu falei da câmera e ela tem saída de vídeo já ficou bem compacto tá a durabilidade das baterias tá é elas tiveram autonomia aí de mais ou menos três horas comigo então vamos conhecer a montagem dessa caixa de som tabajara jbl valeu bem bacana pessoal projetinho legal achei bacana gravar e compartilhar com vocês é um amigo nosso ele tem uma oficina e ele fez contato conosco né falou leonel eu queria pôr um rádio lá na oficina mas é eu queria que fosse igual um aparelho de som e aí quando eu for embora eu guardo ele né quando eu chegar lá eu ponho para tocar igual radinho portátil esse é um mp5 tá uma multimídia tá só novinha ele comprou para instalar no carro mas ele acabou comprando outro carro ea multimídia ficou guardada e os dois alto-falantinho de porta o alto-falantinho acho que da parte de trás a porta traseira eu acho não sei mal bem é um falante pequeno quatro polegadas o que eu vou fazer que já sou deus pedacinho de fio eu vou por um termo retrátil aqui depois aqui também deu uma paradinha aqui com o projeto da mega fonte tá mas logo logo tem mais vídeo dela e aí a gente tá seguindo com serviços aqui né pessoal aqui eu peguei uma caixinha de madeira tá eu marquei ela vocês estão vendo um monte de marca que usei canetinha tem um paquímetro tem uma régua eu risquei tudo ela aqui né já fiz os furos laterais aqui eu fiz com serra copo e aqui tive que fazer com a lixadeira mesmo eu tive que levar lá na oficina do rapaz lá ele fez para mim né eu marquei certinho aí a gente ele cortou para mim aqui eu consegui fazer com serra copa que é tranquilo furadeirinha né arrumei uma alça né para fazer o transporte tá bom aqui pessoal ainda não tirei o plástico da caixinha que eu não queria sujar ela que depois vou passar uma uma tinta emborrachada vou passar aquelas tintas bate pedra para poder ficar bonitinha né assim na cor da madeira vai ficar legal mas como é ambiente de oficina para se de repente empoeirar o braço já não vai aparecer tanto né aqui embaixo pessoal também já deixei marcado ó tá a as marcações aqui dos pezinhos né que a gente vai colocar também pezinho de borracha né vai ficar bem bacaninha tá bem simples é mais um diferencial do projeto deixa eu mostrar para vocês eu vou usar aqui esses paques de bateria e essa placa bms ela é de 20 amperes tá eu montei um paquezinho já funcionou agora eu vou colocar mais esses dois em paralelo para ter uma capacidade boa tá ela tem 12 volts 12 volts são três bateria de 3.7 em série já deixei tudo marcadinho eu vou fazer as ligações agora desses dois pecs aqui aqui pessoal a carga e descarga é feita por aqui tem algumas plaquinhas bms dessa que aí a carga é feita por um outro o conector né uma alta entrada essa daqui é mais simples tá era para 20 amperes então ela é feita tudo aqui aqui vai sair energia para o rádio né aparelhinho aqui e vai também tem um conector zinho para fonte a fontes em que vai fazer a carga dessas bateria mas vamos dar sequência aqui eu vou fazer agora é eu vou preparar essa caixa tá eu vou desembalar ela agora eu vou fazer uns reforço aqui na parte de dentro vou tentar passar um parafusinho aqui para travar tá aí eu já vou passar uma tinta né já vou passar uma tinta que bate pedra deixar certinho depois eu vou começar a instalar o pack de baterias os alto-falantes mas primeiro eu vou preparar o gabinete e eu vou mostrando para vocês como é que vai ficar aí já cortei espuma tratamento acústico eu testei aqui pessoal bastante o multimídia ali ele não esquenta muito não viu então vai vai tranquilo fiquei meio preocupado questão do calor né mas dois alto falando de quatro polegadas só vou estar usando dois canais potência baixa né então acredito que vai dar conta sim vou estar usando ainda com a bateria aqui que eu vou fazer pessoal eu vou arrumar a caixinha patola vou por dentro de uma caixinha patola tá para não ficar diretamente em contato com essa espuma tá então vou colocar esses paquezinhos aqui é dentro de uma caixinha plástica aí eu vou instalar elas aqui dentro mas tá ficando bem legal aqui depois eu posso parafusar ali na parte de trás a caixinha né onde vai ficar fixado o pack de bateria para ele não ficar solto batendo né para ficar bem certinho eu vou colar agora espuma só cortei os pedaços na medida depois vou por a alça os pezinhos e depois assim que tiver tudo certinho é só passar uma massa acrílica aqui para tirar esses rebarbos né e passar uma tinta tá aí as baterias já estão aqui dentro tudo bem alojadinho fiz um furinho deixei só plaquinha para fora onde eu vou ligar aqui agora borne de carregamento e o rádio mas ela ficou bem certinho bem bonitinho bem reforçadinho blindadinho coloquei as cores diferentes aqui né que ele são três séries de três né então cada série aqui tem três baterias em paralelo cada bateria daquela tem dois mil miliamperes tem dois amperes então eu tenho é seis amperes tá eu tenho três séries tá tem aqui ó é 3.7 né 3.9 em série com 3.9 em série com 3.9 eu tenho 12 volts com 6 amperes de capacidade ok então aqui é como se fosse uma bateria de moto a bateria de moto sem partida elétrica 6 amperes pessoal tô com o dvd já montado aqui a multimídia né já montada já fiz a ligação do pac de baterias lá vou parafusar ele no fundo da caixa tive que cortar um pedaço aqui das espumas porque senão não entrava até o fim que eu vou fazer agora vou pegar o paquinho então vou tirar as medidas certinho e aí eu os pedaços que eu tirei vou colocar ali vou colar aqui na lateral aqui na lateral tá só essa parte essa parte de cima que não tem como por a espuma senão não encaixa certinho tá eu já tô montando outro paquizinho para deixar de reserva mas tá funcionando tudo certinho um som bom com ele encaixado aqui a caixa fica selada dá uma acústica melhor ainda curiosidade interessante pessoal ó para você espelhar o vídeo lá é eu tenho que vir aqui clicar na tela tá vendo e aí vai para lá e o volume toca normal só que aqui ela fica desligada aí se eu quiser voltar o vídeo para cá eu clico novamente aí volta o vídeo para cá então é a única coisa que eu não gostei aqui nessa multimídia foi isso de não não apareceu o vídeo nas duas só aparece em uma de cada vez mas fora isso é um bom equipamento já peguei mais uns pedacinhos aqui da espuma já forrei aqui as laterais eu forrei aqui a lateral desse lado lateral desse lado colar um pedacinho aqui no fundo mas já tá bem vedadinho agora vamos prosseguir com a instalação vou deixar um pedacinho de fio aqui só para testar a antena eu até arrumei uma antena externa aqui pessoal só que ela é grande e com pedação para a antena fora né mas vamos ver aqui a chave liga e desliga bem discreta só pontinha e ela acende aqui ó acende com o logo da Toyota ainda show de bola aqui FM e o pendrive e entrada auxiliar que o Bluetooth volta no rádio seu e no menu inicial vídeo eu posso aumentar muito aqui para não dar direito autoral aqui ó aqui a parte do clipe né deixa eu só ir no menu aqui pessoal de áudio vou deixar o grave um pouquinho mais aqui ó e aí clipes ó e aí o bom hein o 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 Gostei do som, viu? Dois alto-falantes de 30 watts RMS, 4 polegadas, né? Aqui, pessoal, é lógico, a gente não vai abusar muito do volume, grave, essas coisas assim, para poupar a bateria. Mas o fusível é de 10 amperes. Eu medi, mais ou menos, o consumo, com dois alto-falantes de 4 polegadas, num volume razoável, 1,5 amperes. Quando você aumenta o brilho da tela, ele fica 2. Se você diminuir o brilho, né? Ó, brilhante aqui, ó. Dá para você assistir à noite, tá? Você pode aumentar o brilho aqui, ó, ele tem uns atalhos na tela, tá vendo? O que acontece? Eu diminuindo o brilho, o ajuste do grave também, uma dica legal, o que que é? É você não abusar muito do grave, né? Igual aqui, ó, tá mais dois, deixa no zero. Tá, deixa eu voltar aqui. A USB, clipes, Daft Punk aqui. E ele volta. Aumenta um pouquinho o brilho, só para poder... Show de bola, viu? Tem controle remoto. Então você pode... É... Colocar em cima, de repente, de um geralzinho. Por exemplo, é uma área gourmet. Ah, vou colocar numa área gourmet, né? Pode pôr em cima de uma prateleira, né? E aí, com o controle aqui, você... Pode abaixar o volume, pode desligar. Pode ligar, entendeu? Pode ligar. Olha lá, ele já volta onde parou. Aí, se você quiser o Bluetooth, né? Você entra nas funções. Ó, o Bluetooth. Se tiver música, né? Aqui tá conectado já um telefone, mas se você quiser, você pode conectar outro telefone, o computador, enfim. Muito bacana, pessoal. Gostei, viu? Achei bem prático. Aí, ó. O FM. Show de bola. Acredito que o dono vai gostar. Depois eu só preciso ver esse detalhe com ele. Se ele vai querer fazer um furinho aqui para pôr a antena. Ou se ele quer que faça um suportinho, né? Se eu tivesse uma impressora 3D, eu conseguiria fazer um suportinho e ficar coisa mais bonitinha, né? Mas... Vamos ver. Mas tá aí, finalizado. Show de bola. Uma dica legal para você que quer montar aí um som portátil. Aqueles packs de bateria, pessoal. É interessante por causa disso. Tem uma boa autonomia, né? Deixa eu aumentar o brilho aqui da tela. Você passa o dedo para baixo, ele abaixa. Passa o dedo para cima, ele aumenta. A cor é bem bonita. É um display aqui, acho que é de 7 polegadas. Show de bola, pessoal. Para você montar uma corujinha aí para a sua área de lazer, né? De repente você gosta de botar um clipe ali enquanto está fazendo um churrasquinho. Top. Uma ideia legal. Vai até o 30, volume. 35. Show de bola, pessoal. Beleza. Dica aí para você que gosta de inventar um aparelhinho de som. Dá para bolar alguma coisa com custo baixo, né? O cliente já tinha algumas peças. A caixinha a gente providenciou. O pack de bateria a gente montou. Conector, né? As coisinhas. Mas acredito aí que vai ser uma boa opção de entretenimento aí nas horas de lazer. Beleza? Faça o convite para você que ainda não é inscrito. Se inscrever em nosso canal, acompanhar nossos vídeos, manutenções. Vou deixar aqui na descrição o link para você comprar essa multimídia, tá? Para você comprar a plaquinha BMS, vai ficar na descrição os links. Se inscreve, compartilha, deixa um like, dá uma força para a gente. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri